Este último Homem-Aranha, cara, eu já acho ele um merda Eu acho ele um merda, ele tem uma cara de corno merda, né? Porra, que merda, cara, você com a costa Um corno de merda de uma merda dessa Porra do filme, bem-vindo ao meu mundo, seu corno Seu corno vagabundo Bem-vindo ao meu mundo, seu merda, seu corno vagabundo O cretino, puta, puta Olha, porque você é um corno de merda, você é um corno E você é tão corno, esta merda, você se importa Você é um Homem-Aranha, cura Puta merda, puta merda Não vou mudar esta merda agora Faz, seu corno, muda Porra, isso está uma merda Porra do universo, é isso, você vai poder tudo Seu corno Então nós vamos fazer essa porra agora, é isso Porra, bicho, tu tá fudendo o feitiço, porra Aqui no meio, tu tá fudendo o feitiço Puta que pariu, filha da puta Tu tá fudendo o feitiço, porra Tu tá fudendo a porra do feitiço Puta, tu tá fudendo a porra Toda fudendo o feitiço Porra, filha da porra E fudeu tudo já Mas não vamos parar com esta porra aqui agora Sem seus amigos cornos Já vim aqui querer fudendo todo o multiverso Mas você é um filha da puta mesmo, hein Você é um grande filha da puta Você é um filha da puta Corno Filha da Corno Vai lá falar com esta quenga Nesta porra desta faculdade E a merda já estava feita A merda já estava feita Você fez uma merda muito grande Porque você é um filha da puta Corno Porque senão tu pode a porra toda Seu corno Vagabundo Qualcuno no mundo Eu não estou lhe falando Seu corno desgraçado Que se você fizer isso Você põe em risco Toda a porra do multiverso Seu corno Vagabundo Grandes poderes Vem grandes responsabilidades Seu filha da puta Foi por isso que você libertou Toda a maldade De todos os multiversos Seu filha de uma puta Come do caralho Que ideia Filho da puta Corno Corno De a meio Só porque você não corno Pela da puta Que prendeu o outro Estreio Mas muita calma Na cabeçulinha Grande Da bosta Do novo Homem-Aranha Pega a porra do culto Do meu Doce os vagabundos Não é? Tudo ruim Vagabundo Egoísta Desgraçado Ele é a pior desgraça Não só para o universo Mas para todos os universos Possíveis e imagináveis Porque ele é um Cone Da puta Desgraçado Certo?